Yannick Jaló foi burlado e perdeu o carro de luxo, avaliado em 139 mil euros. Em 2008, o jogador comprou um Mercedes para o qual contraiu o empréstimo e, no ano seguinte, entregou o carro ao mesmo stand para venda, o que nunca aconteceu. Ainda assim, Jaló ficou sem a viatura de luxo. As assinaturas do jogador e da procuradora financeira foram falsificadas. Neste momento, Miguel Matos, o dono do stand APM Motors, está acusado de falsificação agravada e o caso está em fase de abertura de instrução.